Sabe irmãos, assim ó, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, no dia do seu batismo, ele veio como uma pomba, amém? Um animal extremamente manso, faz mal pra ninguém, símbolo de paz, foi assim que ele pousou sobre o mestre. Quando ele veio sobre a casa onde os discípulos estavam reunidos, ele veio como um vento impetuoso, já é uma expressão um pouco mais poderosa, do mesmo Espírito Santo. Quando ele repousou sobre cada um deles, ele veio como fogo, tinha aparência de fogo, de algo que os incendiou. Ou seja, a gente nunca sabe como é que ele vai vir, amém? Eu gosto muitas vezes quando ele vem manso, quando ele me faz repousar, quando ele me acalma, quando ele me desacelera, quando ele me deixa na brisa, sabe? Quando ele deixa a gente, tipo, em paz, cara. Eu não sei, eu particularmente gosto muito disso porque eu procurei paz tantas vezes na minha vida, era tudo que eu queria e eu buscava em coisas que me dessem por um momento, e de repente quando eu encontro Jesus e entendi que ele me dá essa paz o tempo todo, eu falei, cara, eu acho que essa é a forma, Jesus pode me fumar, Senhor, me fuma. Eu quero ser fumado por ti. É um prazer poder estar mais uma vez na conferência de discórdia, passou o Douglas, sua esposa, obrigado pelo convite. A Aile queria muito estar aqui, ela pediu perdão porque a gente fez uma bagunça com as passagens, ela não conseguiu vir, ela não ia comigo nas outras viagens, ia vir só para essa, acabou que não rolou, mas ela queria muito estar aqui. Ela deve estar assistindo, eu não sei se está passando online, ela falou o que era para eu falar, então, é bom, marido sábio. Irmãos, assim, isso que a gente acabou de cantar, sabe, ser tocado por Deus, até que a gente não veja mais nada além dele. Deus tem falado tanto comigo naquela, em Atos 9, quando o Saulo tem o seu primeiro encontro com o Senhor, e, sabe, esse tipo de experiência, que faz com que tudo que a gente viveu até ali, literalmente perca a importância. Deus, Ele nunca descarta o que Ele colocou em você, amém? Não me entenda errado. Ele sabe o que Ele colocou dentro de cada um de nós, e eu estou torcendo para que a gente, como igreja, aprenda a amadurecer ao ponto de a gente identificar, em pessoas que ainda não foram alcançadas, dons que Deus colocou. E que uma vez essas pessoas ativadas, esses dons serão poderosíssimos nas mãos de Deus. A gente apreciar o que Deus fez. Deus usou muito o que Paulo tinha, o conhecimento que ele tinha a respeito das Escrituras, a sua devoção, a sua obsessão. Ele estava obcecado por pegar os cristãos quando ele foi encontrado por Jesus. Ele estava obcecado por pegar cristãos quando ele foi pego por Cristo. Mas você vê que Deus usou ele tremendamente naquilo que ele já era bom. Mas o próprio Paulo, ele diz, em uma das suas cartas, que ele considera todas essas coisas como esterco, diante da revelação do Senhor. Sabe, é um cara que, meu, eu acho que ali entrou um exagero. O Paulo devia ser, meu irmão, um cara meio exagerado assim, sabe? Tipo, exagerado. Jogado. Ele devia ser um cara que, meu irmão, ele era. Você vê que em algumas cartas ele estava meio bravo. Ele fala, meu irmão, eu já entreguei aquele fulano para Satanás. Tipo, o cara, ele era. Não mexe com um cara desse, cara. Talvez Deus estivesse falando, Paulo, não precisa considerar como esterco, filho. Não, tipo, tudo bem. Me põe em primeiro lugar. Mas não precisa acabar com o resto todo. Mas era aquilo que ele estava sentindo. E eu respeito isso. Sabe por quê? Porque uma experiência com o Senhor, cara, do tipo que te cega, do tipo que não deixa você ver mais nada além dele, é dessa que eu estou com saudade. Eu preciso falar para vocês hoje. Eu vou abrir meu coração. Você vai fazer aquela do pastor Aleluia, por favor? O pastor Aleluia. Aquele que fica dando Aleluia na hora do cara terminar. Eu vou sair falando. Se você ver o Senhor, se Ele aparecer para você, talvez você se decepcione. Porque Ele pode aparecer com a aparência de alguém que você despreza. E você vai falar, é isso? Cadê o cavalo branco? Não, Ele veio numa jumentinha mesmo. Ele estava lá, nu, numa cruz. Todo arrebentado. Você consegue ver? Tinha dois bandidos e Ele no meio. Se você não soubesse de nada a respeito daquela tarde, você ia falar, aquele ali deve ser o chefe. O pior de todos. Está mais machucado que todo mundo. Se fosse por ver... A sua voz, cara. Uma vez o Senhor falou, duas vezes ao ouvir. Aquilo que Ele fala está sendo dito. Aquilo que Ele fala não se cala. A voz do Senhor não se cala. Bastou Ele falar uma vez e isso ficou ecoando pela eternidade. O que Ele falou para Noé, uma vez, moveu a vida de Noé todinha. Eu quero o temor do Senhor de volta, cara. Eu quero o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor te faz dar valor para qualquer coisa que Ele te der. Se Ele falar o teu nome, pronto. Essa é a minha Bíblia. Se você tiver uma página da Bíblia, só uma, cara. Você vai estudar ela todinha. Sabe por quê? Porque o temor do Senhor te faz dar valor para tudo que Ele é. E se você tiver o temor do Senhor, sadio dentro de você, meu irmão, diante de tudo que Ele está liberando, velho, ninguém segura a tua geração. Ninguém segura a tua geração. Vamos orar, amém, queridos? Amém. Pai, nós queremos nos entregar diante de Ti. E alinhar o nosso coração com o Teu. Nós temos pedido muitas coisas para o Senhor. E obrigado, Pai, porque é o desejo do Teu coração, de ter os Teus filhos na Tua presença. O desejo do coração do Pai é ver o Seu Filho ali diante dos Seus olhos. O Pai se alegra quando o Filho volta para casa. Mas nós queremos ser gratos por aquilo que o Senhor tem liberado. E se é a Tua voz, se é a Tua palavra, muito obrigado por isso, Senhor. Nós queremos não simplesmente ser ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra. Que a nossa vida, Senhor, esteja firme na Tua presença, como uma casa edificada sobre a rocha. Nós te pedimos, Senhor Jesus, cria dentro de nós agora um coração disposto a Te obedecer radicalmente por aquilo que ouvimos da Tua parte. E então nós veremos coisas maravilhosas. Senhor Jesus, eu Te peço que o Senhor nos leve a cada um de nós na Tua presença agora. E abra os nossos ouvidos. Ainda que nós tenhamos que ter uma experiência como a de Saulo, que viu o Senhor, mas não viu nada. o Senhor o cegou na visão. Uma luz o envolveu e o cegou. Então seus ouvidos se abriram. E aquela voz o chamava pelo nome. E dizia, entra na cidade. E sabe o que vai acontecer lá? Lá vão te dizer. Lá você vai ouvir o que você tem que fazer. Não é lindo isso? Saulo perseguia Ananias. Deus cega Saulo e ele é curado pelas mãos de Ananias. Pelo que houve. O monte da transfiguração. Jesus, Pedro, Tiago, João sobe ao monte para orar e lá diante dos olhos deles Jesus se transfigura. E eles veem a glória do Senhor. Seu rosto brilhando como uma luz. Suas vestes brancas. Moisés aparece. Elias aparece. Uau! Olha o que eles estão vendo. Diante do que eles veem olha o que Pedro quer fazer. Vou fazer três tendas. Então uma nuvem luminosa os envolve. E uma voz da nuvem diz Este é o meu filho amado em quem me compraso. A ele ouvi. O alvo disso tudo é abrir os teus ouvidos, cara. O alvo disso tudo é você ter ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando no seu tempo. Coloca a mão no seu peito. Pai, em nome de Jesus Cristo nós queremos ser gratos pela tua voz e por aquilo que o Senhor tem dito para a tua igreja. Nós queremos te pedir perdão, Senhor se nós temos agido como Tomé precisando te ver, tocar para crer. Nós queremos ter uma reação que agrade o teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, Senhor nós queremos nos mover por aquilo que ouvimos da tua parte. Porque o Senhor disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não me seguem por vista mas me seguem por ouvir a minha voz. Ainda que elas tenham seus olhos fechados seus ouvidos estão abertos e elas vão estar sempre no lugar certo enquanto elas ouvem a minha voz. Pai, nós queremos ouvir a tua voz e discernir qual é a tua voz no meio de tantas vozes para que de maneira alguma a gente siga estranhos. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz ensina-nos a te ouvir Paisinho para que essa geração cumpra o seu papel passe o bastão para a próxima geração e o teu nome seja glorificado. Que a nossa geração passe saúde para a próxima geração. Nós clamamos por uma próxima geração mais abençoada mais ungida mais sábia com mais revelação se movendo mais por fé Senhor, tudo mais sobre a próxima sobre aqueles que nós vamos gerar no Espírito Senhor, capacita-nos para que através da nossa fé eles possam receber essa porção. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Amém. Amém. Deus abençoe.